Fala pessoal, Savitz na área e no vídeo de hoje galera quero trazer aqui pra vocês mais um videozinho E rapaziada, bora que eu tô muito animado com as novidades da Season 4, mano Muita coisa, muita coisa legal tá chegando no jogo, coisas que vão realmente mudar o jogo O Warzone recebeu umas inclusões fantásticas e eu vou trazer tudo aqui pra vocês em primeira mão Novo mapa do multiplayer, começando aqui com o multiplayer rapidinho, Scrapyard do Modern Warfare 2 tá retornando Ele já era um mapa jogável em Warzone, ele era uma parte ali de Boneyard, a parte do canto direito de Boneyard E temos um novo mapa de 2v2 chamado Trincheira e um novo mapa de Guerra Terrestre chamado de Baraket Promemade Temos duas novas armas, a Vector e a Galil como já era de muito se esperar, eu já tinha trago essa informação pra vocês E eu estava realmente certo, Vector e Galil estão chegando no jogo A Vector tá chegando com o nome de Fennec e a Galil tá chegando com o nome de CR56 Ambas grátis pelo passe, não precisa comprar o passe pra pegar elas, é apenas de ir jogando e upando seu passe Elas estão nos tiers grátis, beleza? O Joe Secret, que é o diretor de arte da Infinite Ward, ele vazou entre aspas Que a gente vai ter uma nova sniper durante essa season, então a gente com certeza vai ter uma nova sniper durante essa season Basta esperar, não temos informações sobre ela, mas provavelmente deve ser aquela .50 que eu tinha trago no vazamento pra vocês Agora vamos falar do que mudou de fato no Warzone, a gente vai ter alguns eventos em game durante as partidas Que eles podem ser três tipos de eventos, tá? O novo recurso chamado Fire Sale, que é promoção relâmpago, não sei como eles vão traduzir isso ainda Ele vai dar descontos temporários de até 80% ou totalmente grátis, tá? Muito louco isso, velho, muito louco isso E se o dinheiro da equipe for baixo, os colegas caídos serão reimplantados gratuitamente Cara, muito da hora isso, então aparentemente, velho, vai ser uma promoção bizarra de 80% em todos os custos E com possibilidade de reviver o amigo de graça Isso vai dar uma dinâmica muito louca pra gameplay Lembrando, são eventos, tá? Isso aí não sei como eles vão implantar, vai acontecer do nada Não sei se tem tempo pra acabar Tipo, se dependendo, depois da quinta safe vai continuar aparecendo esses recursos Mas, temos que descobrir aí Tem também um que chama fuga de preso Todos os jogadores eliminados recebem uma segunda chance e são libertados de volta para a partida Independente de serem espectadores ou estarem no Gulag Mano, simplesmente vai dropar todo mundo no jogo de volta Todo mundo no jogo de volta, em algum momento vai ser dropado de novo Lembrando, não é todas as partidas, não é o tempo todo São eventos que vão acontecer randomicamente, tá? E tem um último evento que chama Supply Chopper Que são helicópteros que vão dropar equipamentos de alta qualidade Não letais, tá? Ele não vai dropar arma, mas ele vai dropar equipamentos de alta qualidade Tem que ver quais são esses equipamentos Vamos ver o que a IW tá preparando aí pra gente É como se fosse o Supply Drop do Fortnite O Supply Drop do Apex Legends Tem muitos jogos com essa funcionalidade, beleza? Agora a gente partindo aqui pra um novo recurso Chamado Contrato de Contrabando Ah, e falando nisso, aquele contrato de Most Wanted Aparentemente voltou também, beleza? Que é o mais procurado Novo recurso, Contrato de Contrabando Sempre que um contrato é concluído Há uma pequena chance de um contrato de Contrabando ser respawnado, né? Ele aparecer E colete esse estojo que vai aparecer E leve pra uma zona de extração de helicóptero designada Para desbloquear um projeto de arma Pra você e sua equipe em seus equipamentos Ou seja, é basicamente o easter egg do Banquerons Onde você ganha um projeto de arma por fazer uma missão Aqui vai ser a mesma coisa Ou você vai ganhar um projeto de arma Não, aqui não tá especificado Se cada vez que você fizer isso Você vai ganhar um projeto diferente Eu acho que não Eu duvido muito Eu acho que deve ser um projeto padrão Como é a MP7 do Banquer, tá? E a gente também tem um novo modo Chamado Warzone Rubble LTM Que vai ser 50 contra 50 Muito similar ao que o Fortnite já faz há muito tempo Que é bem tradicional São 50 de um lado, 50 do outro Uma área delimitada do... É um TDM, mano É uma bagunça só São só dois times E é um TDM gigantesco, tá? É praticamente o 32 versus 32 do multiplayer Maior Vai chegar durante a season O Juggernaut Royale Eu não sei muito bem Se vai ter um Juggernaut Se vai ser possível pegar o Juggernaut Ou se todo mundo simplesmente vai ser Juggernaut Eu quero ver isso aqui Vai ser engraçado Eu acho que vai ser um modo bem divertido E também eles vão chegar durante o meio da season A zona de guerra de realismo Zona de guerra de realismo seria o Warzone realista O modo realista, pra quem não sabe Vem do multiplayer É um modo implantado esse ano E ele é um modo sem HUD Ou seja, sem nenhuma informação na tela Você não sabe quantas balas você tem Você não tem informação de minimapo Você não tem absolutamente nada É totalmente imersivo E ele mata com um tiro de headshot Eu não sei como eles vão balancear isso no jogo Mas é isso que tá acontecendo É isso que vai rolar E rapaziada, também tem algumas armas novas Tem uns bastãozinhos Tem uns bastãozinhos diferentes Tem uns bastãozinhos Eu tô mostrando aí na tela pra vocês É tipo uns nunchaku Sem ser uns nunchaku Eu não sei É nova arma melee do jogo E temos também Algumas mudanças Algumas coisas novas Sobre os emblemas dos títulos Tá bem bacana esse novo sistema Assim que meu jogo atualizar Eu vou trazer com muito mais detalhes Mas cara Agora assim que você libera a gold numa arma Você vai automaticamente liberar missões Pra poder ir atrás de emblemas e títulos daquela arma E se você fizer isso pra 51 armas disponíveis no jogo Você ganha um super, hiper, mega título Eu acho que ninguém vai fazer isso Porque dois títulos em emblemas a desafios e headshots E as outras estão ligadas a camuflagens Ou seja Vai ser um desafio por você ter a ouro Obsidian, damasco e platina Não sei se vai ser só de você ter Você já ganha um emblema Mas Mano Se tiver É um grande insano Quem tiver um bagulho desse É god no game É totalmente insano É absurdamente insano E Não sei nem o que falar velho É praticamente impossível ter esses trecos Beleza? Temos Tivemos também algumas correções de bugs, tá? Quem tava com o emblema da terceira temporada completo Aparentemente foi resolvido Aquele emblema lá que você completa os 100 As 100 fitinhas e ganha o emblema Então aparentemente você vai receber esse emblema da terceira temporada Normalmente Eles resolveram também o erro 1371 Que eu acho que é o memory error Que é um erro que tava irritando muita gente Então se você tiver com esse erro aí Provavelmente ele foi resolvido Ele tá Ele corrigiu um bug, tá? Que o Ghost, o fantasma, o espectro Não estava escondendo os jogadores no Heartbeat Sensor Ao visualizar a killcam Então aparentemente era apenas um bug visual, tá? O cara realmente não te via no Heartbeat Era só você que conseguia se ver na killcam, tá? Então era um bug visual Não era uma falha do espectro E eles corrigiram isso aí Corrigido Um problema que os jogadores não podiam ativar uma nuque Após obter o número apropriado de mortes Isso aconteceu comigo, eu simplesmente não ganhei a nuque Eu matei 30 e não ganhei a nuque Tá num vídeo do canal, inclusive Mas agora foi resolvido esse problema, beleza? E no mais é isso, rapaziada Muito obrigado a todo mundo que tá assistindo até aqui Ainda tem muito vídeo hoje Eu vou tentar soltar bastante material Vou tentar cobrir tudo de novo Vou tentar explicar tudo que saiu de novo Então não esquece de se inscrever Deixa o joinha pra ajudar a divulgação Já queria agradecer demais aos 32 mil inscritos É surreal isso Vocês são insanos Não tenho nem como agradecer, cara Muito obrigado a todo mundo que tá assistindo até aqui Não esquece de se inscrever Deixa o joinha pra ajudar a divulgação E fui! Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL